Aqui ao lado, louco, é preciso muita coragem para cobrar um pênalti do jeito que você cobrou. É uma forma que eu tenho para assegurar um pênalti. Nunca estou fazendo brincadeira e faltando respeito ao rival. Pienso que é uma forma certa de poder passar o gol e, graças a Deus, pude convertir em gol de triunfo. Rogério, boa noite. Você disse sobre o planejamento do time e o planejamento pessoal para 2023. Tem alguma condição para a sua permanência? Você permanece de qualquer forma? Não importa o que aconteça, se vá para a Libertadores, só a Sul-Americana, se não vá para nenhum dos dois, você fica no São Paulo? Não, o problema não está nisso. É a frustração que nós temos de não ter conseguido a conquista da Recop. Eu acho que essa é a frustração de todos. É isso que faz um time bom, fica ruim. Um treinador que tem um bom trabalho, passar a não ter mais um bom trabalho. Infelizmente, nós perdemos o jogo, que era um jogo importante, que nos daria essa vaga, e mais do que a vaga, até, para ser sincero com você, que daria um título para o clube, um título importante nos últimos anos. Eu acho que isso é o que mais tem pesado. Conseguimos uma boa vitória contra o América, sendo superior no jogo. Hoje, controlando praticamente todo o jogo, o gramado pesado atrapalhou bastante. E tomamos o gol numa única finalização que o Botafogo teve dentro do gol, que foi a penalidade. Então, assim, nós vamos trabalhar dia após dia. E não sou só eu que decido. O clube também tem todo o direito de decidir, bilateral, sobre continuidade do trabalho ou não. Vamos tentar fazer o melhor que nós podemos até o final do ano. Hoje, por exemplo, nós não rendemos mal. Acho que nós estivemos superior ao adversário. Mas, primeiro, uma equipe que quer propor jogo, o campo encharcado, ele prejudica muito mais a equipe que quer propor jogo do que a equipe que quer contra-atacar. Então, quando cai aquela chuva, na hora do jogo, começa a fazer poça d'água no gramado, a condução da bola fica, o toque, a equipe que vem para construir jogo, ela é mais prejudicada. Ah, vamos dizer, não, mas olha, desculpa. Não, é uma realidade. Estou te expondo aqui uma realidade. O campo, ele favoreceu mais ao Botafogo do que ao São Paulo no dia de hoje. Se você pegar o Flamengo, talvez ele favoreceria mais a gente do que o Flamengo, porque é uma equipe que constrói mais. É assim que funciona. E, infelizmente, não parou de chover até o final do jogo. Ficou pesado o gramado e nós, a equipe que teve controle, entrou por todos os lados, entrou pelo lado esquerdo no segundo tempo com variação pelo lado direito, chegando com o Alisson, depois nós vimos que o Rafinha por dentro com o Igor Vinícius por fora poderia dar mais amplitude e chegar mais fácil. E chegamos, algumas ocasiões, nós não conseguimos vencer o jogo. E, infelizmente, não conseguimos vencer.